São Benedito, Santo da Paz Chupa os teus de noite e de dia São Benedito, cheio de graça A tua bondade somente nos basta São Benedito, cheio de graça A tua bondade somente nos basta Pequeno, humilde, doce, amigo Afraço, amor, traze sempre contigo E por Jesus a todos acolhei No calor de tua luz e no seio de Deus São Benedito, cheio de graça A tua bondade somente nos basta São Benedito, cheio de graça A tua bondade somente nos basta São Benedito, meu santo muro Em teu trabalho colocaste dedicação E lá nos céus colhe seu louro Aqui na terra toda a nossa afeição São Benedito, cheio de graça A tua bondade somente nos basta São Benedito, cheio de graça A tua bondade somente nos basta São Benedito, tua santa relíquia De aparecida, venho nos agraciar Com os corações amorosos sem malícia Todos nós queremos te aclamar São Benedito, cheio de graça A tua bondade somente nos basta São Benedito, cheio de graça A tua bondade somente nos basta São Benedito, cheio de graça A tua bondade somente nos basta São Benedito, cheio de graça A tua bondade somente nos basta A tua bondade somente nos basta A tua bondade somente nos basta